Então, no primeiro momento, a preocupação nossa foi reconhecer a área. No reconhecimento de área, eu pude detectar que realmente o perímetro era bem apropriado para a produção de mamona. Precisava-se fazer algumas correções a partir das informações de análise de solo, e assim fizemos, né? E orientar os produtores do passo a passo. Colhe, bota para secar, depois que seca, esse cachorro aqui vai ter que tirar esses bongos, né? Tira isso tudo aqui, ó. Que é para a máquina bater eles assim. Nós estamos produzindo grãos e estamos entregando grãos. Estamos entregando para uma esmagadora que fica em Piritiba, a cerca de 190 quilômetros daqui. E nós já fechamos, nós já temos lá um contrato feito com 60 toneladas, com preço fixo de R$2,50 o quilo. Que para mim é satisfatório esse preço. Então, nós temos aí que ela auxilia para cima ou para baixo, mas dentro desses 60, dessas 60 toneladas, o preço está fixo a R$2,50 o quilo. Foi a melhor opção por enquanto, porque a água aqui é pouca, nós só temos 8 horas de água. E para nós plantar outro cultivo não tinha como. Então, a gente achou boa a mamona, é porque ela consome menos água do que outros cultivos. Mas a nossa expectativa é plantar mais outras coisas. A mamona foi um veículo, para mim eu uso ela, até outro dia eu usei em um comentário a gente fazendo, que para mim eu tenho ela como uma chave que veio destrancar o cadeado que estava bloqueando o perímetro de irrigado de ponto novo. Então, graças ao governo do estado, né? E essa equipe maravilhosa que vem dando suporte da CAPRO-Samiado, que a gente está aqui todos os dias com a gente, que conseguimos então esse atrelamento de estar funcionando o perímetro de irrigado de ponto novo. A gente se sente bem melhor do que estava, né? Porque a situação aqui ficou difícil e surgiu essa nova oportunidade com a mamona. Então, a gente tem que acatar da melhor maneira possível. E eu acho que isso a gente está fazendo. Isso faz toda a diferença, tanto no município de ponto novo, quanto para a região, no sentido de incorporar novos empregos, empregos com uma boa rentabilidade, são culturas irrigadas. Então, a inserção do Supraredo de Ponto Novo no projeto Proximário, ele não apenas está totalmente aderido, está compatível com as propostas do projeto, né? De melhorar a renda, de assegurar maior emprego, como também causar um impacto muito relevante na região do entorno do município de Ponto Novo. Legenda Adriana Zanotto